Eu já tenho as candidatas, as candidatas não, as violentas a destaque do Carnaval 2019. Mas antes, eu acho que temos que dar um grande aplauso a todas elas que tiveram a coragem de se candidatar. A Beatriz Silva, a Saraya Bastos, a Medina, a Lisandra, a Bárbara, a Filipa, a Márcia, a Ana, a Venia, a Karina, a Anas, a Freya, a Vash, a Sara. Não me enganei agora. E a fila e a fila. Agora, com licença. Não consigo brilhar mais que ela. Já lhe olá. Agora, muito bem, com estas beldades todas... Digam-me vocês, é fácil escolher quatro destaques? Digam-me sinceramente, é fácil escolher quatro destaques? Não é, não. Ainda bem que eu não tive, ou tive, esta tarefa. Não é fácil. E se estudarmos 14 destaques? Então, podíamos levar 14 destaques. Até 50. E se estudarmos 15 destaques? Muito bem, mas isso não é possível. Meninas, a todas vocês, do fundo do coração, obrigada. Um grande aplauso para todas elas. Porque isto não é fácil. Porque isto não é fácil. Deve-se coragem para vir aqui. Estar no palco. Estar no lento. Pensa que isto é assim. É fácil, não é? Estegaste-se dinheiro. Estegaste-se dinheiro. Estegaste-se dinheiro vir aqui. Muito bem. São quatro destaques. 14 candidatas. Elas estão aqui. E eu vou dizer... Não há um ano. Aqui está a primeira. Posso dizer... Não, não tem ordem nenhuma. A ordem tem que pedir que não vota. Não há um ano. Posso dizer? Não há um ano. Não há um ano. Querem saber? Sim. Então, o primeiro destaque do Carnaval 2019 é... Filipe Rezende! Parabéns. Uma grande só a palmas. Filipe Rezende está com o Carnaval 2019 para quem quer. Então temos agora a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca e a segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca e a segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca e a segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca e a segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca e a segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca é a segunda destaca. A segunda destaca é a segunda destaca é a segunda destaca. 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 Muitos, muitos parabéns. Vamos dar-o tudo por tudo e vamos em busca daquela aventura em 2019. Vai, quem quer? O Nuno quer microflane outra vez. E eu não gosto. Para quem ainda não aprendeu, então. O Alaba de Pratinha Galangiane! Dá licença. Quem sabe, pode gastar assim. Respeito! Respeito! Humor! Humor! O Alaba de Pratinha Galangiane! 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 A nossa companhia da bateria, vamos ver! 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 A nossa companhia da bateria, vamos ver!